Luco pra todas as mulheres, ela dança no atitude, na pista, que mulher danada, ela dança, 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 ela dança. Oi, amadinhas lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês a paleta do sucesso do momento, que é a paleta nova da Belly Angel, a Glitz. Só que antes disso, você que está me assistindo, não é inscrita no meu canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho pra você ser notificado toda segunda-feira, às 9 da manhã, quando eu posto vídeo neste canal Dani Cordeiro. E se você é inscrito, não esqueça, compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas que amam vídeos assim, de resenha e de testando produtos. Então chega de blá 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 e vamos comigo ver essa paleta que é um tremendo sucesso da Belly Angel. Então, amadinhas, aqui está a paleta, é essa daqui. Belly Angel sobra Glitz Glam, é essa paleta. O valor dessa paleta foi um valor de R$18, eu comprei na 25 de março. Ela vem nessa embalagem de papelão, como vocês estão vendo. Dentro dela vem, da caixa, com essa espuminha, pra proteger a embalagem. E aqui está a paleta. Essa paleta, é que nem eu falei pra vocês, eu comprei na 25 de março, paguei em torno de R$18, foi muito difícil encontrar essa paleta aqui. Eu fui achar ela agora, quase um mês que eu fui encontrar essa paleta, eu não achei na Mauro Biju. Eu comprei no shopping, lá da Ladeira Porto Geral, mas só que eu comprei na primeira loja, quando você entra no shopping, tem uma loja de xinguiningue. Foi ali que eu comprei essa paleta aqui. Então vamos lá aos testes da resenha desta paleta. Bom dia, nós vamos lá falar desse sucesso dessa paleta. Aqui, bem na frente da embalagem, tem o nome Glitz Glant Total Effect Sombra Belly Angel. Toda em dourado. A embalagem na frente é um acrílico transparente, pra você poder conseguir enxergar as tonalidades de sombra e de glitter. E atrás, tem um acrílico da cor rosa, um rosa bebê. E o legal dessas paletas, não terem um acrílico com acabamento preto, é que você, conforme você se maquia, você mancha as mãos. Aí não fica manchado, né, com os dedos, com as digitais na embalagem. E aqui tem o fechinho, que você abre. E por dentro também é toda de acrílico, um rosa bebê, que eu, na minha opinião, achei muito fofo, muito delicado, trazendo até um tom de ar de romantismo, né. E aqui são as sombras. Temos sombras, essa sombra aqui, cintilante, que é pra você fazer a iluminação na parte lagrimal dos olhos e na sobrancelha. Temos essa cor terra, esse marrom, que é um marrom um pouco mais quente, esse marrom escuro. Temos essa cor marsala, que é uma cor uva. E o engraçado é que eles colocaram as combinações dos glitters em cada sombra, que nem o marsala, que é esse uva, esse roxo uva. Tem aqui o glitter roxo, o marrom colocou um glitter com um tom um pouco mais avermelhado, o marrom mais escuro, com um tom mais quente. Colocou esse marrom, parece misturado com bronzer. Colocou nesse outro marrom, que é cor terra, colocou esse glitter, que é um pouco prateado, e esse aqui dourado, embaixo da sombra cintilante. Agora vamos fazer o soate, pra ver a pigmentação, como que fica, tanto das sombras como do glitter. Vamos primeiro pras sombras, essa aqui cintilante. Olha! Olha, eu gostei do brilho dessa cintilante. Vamos ver essa marrom, olha no dedo. Nossa, que cor linda, olha! Fiquei apaixonada, amigas, olha esse aqui. Vamos ver, hum, gostei! Tá passando no teste da Inmetro. Olha aqui, nossa, esse marrom, gente, sério, pelo que eu estou vendo, essas sombras são pigmentadas. Mas assim, no dedo, né, essa roxinha aqui, peraí, deixa eu passar com mais força. É, essa roxinha aqui, esse roxo aqui, uva, já não é tão, assim, pigmentado. Agora a gente vai ver, amigas, os glitters. Vamos ver se é puro glitter mesmo. Olha! Abala São Paulo! Abala Mundo! Gente, o que que é isso? Gente, o que que é isso? Fala pra mim. Fala pra mim, gente. Olha isso, eu estou apaixonada por esses glitters. Glitters maravilhosos, glitters bombásticos, olha! Que maravilha, eu amei, 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 amei! Agora eu quero fazer o teste no pincel aqui com vocês, pra ver se essas sombras, elas esfarelam muito. Olha só, peguei o pincel de esfumar. Vamos fazer o teste de pertinho, que eu quero que vocês acompanhem tudo. Vamos ver, eu vou pegar aqui, ó. Hum! Olha, vocês conseguem ver? Ela esfarela sim, mas olha como o pigmento dela é forte no pincel, nas cerdas. Vamos fazer o teste aqui na mão. Ó, você já vê que com o pincel ela já perde a potência, né? Da cor. Já não fica tão forte quando eu passei com o dedo. Mas olha aqui, ela dá uma esferaladinha assim, ó. Vocês conseguem enxergar, ó. Vou colocar pra vocês. Olha, tá vendo? Aqui, ela esfarela sim. E olha que eu dei batidinhas leves com o pincel. Imagine se eu deu forte. Então, isso é sinal que vocês tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar a sombra, pra não sujar o rosto de vocês. Então, amadinhas, eu vou mostrar pra vocês qual dessas sombras e desses glitters agora, que eu vou fazer uma make rapidinha, pra ver como que vai ficar na hora que eu for aplicar o pincel nos olhos e na hora da aplicação do glitter. Um detalhe, esse glitter aqui, ele é um glitter cremoso, tá? Ele é um glitter cremoso, mas assim, ele não tem aquele fundo de gelzinho. Ele é todo glitter mesmo. Ele não é um glitter seco, igual o glitter flocado da Luizance. Esse glitter aqui, ele já tem já uma cremosidade. Eu não sei se por ele ter um pouco dessa cremosidade, se ele começa a derreter nos olhos e começa a acumular na linha dos olhos. Isso daí eu não sei na parte que a gente dobra o olho, abre e fecha. Eu não sei. Mas eu vou fazer o teste aqui de primeira impressão agora pra vocês. Então, vamos fazer aqui uma make rapidinha, pra ver se ela passa no teste aqui. Eu vou escolher esse tonzinho aqui, ó. Então, amadinhas, geralmente, quando a sombra, ela esfarela é porque ela é bem macia. E aí, realmente, essa sombra, ela é bem macia. Então, eu tô aplicando com leves batidinhas pra não sujar a minha pele que já está feita. Mas assim, independente se esfarela ou não, o que importa é como ela vai se comportar na hora da aplicação. Até agora, não estou tendo nenhum problema para aplicar esta sombra. Eu vou vir com esse marronzinho aqui e vou passar acima dessa marcação que eu fiz. Bem em cima do ossinho da pálpebra. Da pálpebra móvel. Vou esfumar. Vamos ver se pra esfumar eu vou ter complicação. Olha, eu percebi que conforme você vai esfumando, ela vai perdendo, a cor vai sumindo. Então, eu vou aplicando e vou esfumando. Aplicando mais um pouco e esfumando, pra ela não perder a cor. Mas assim, não que seja algo ruim. É só você ter paciência. É uma sombra que requer paciência na hora da aplicação. Se você não tiver amiga, então nem compra essa palheta. Sinceramente. Também um pouco, gente, aos cílios inferiores. Aquele mesmo marronzinho. Pra ver como que vai ficar. Esse é um ponto de luz. Com aquela cor cintilante da palheta. Eu fiquei apaixonada por esse glitter. Vou passar esse glitter aqui. Mas, vou passar com a esponjinha. Porque eu não vou sujar os meus dedos. E até porque também minhas unhas estão grandes, né? Então, não tem como eu passar o glitter. Vai me atrapalhar. Então, vamos lá. Vou pegar um pouco desse glitter. Vamos ver. Uau! Que isso! Estou chocada! Chocada! Mesmo com o pincel de esponjinha. Está pegando muito bem o produto. Faça aplicação. Por ser um glitter macio, meninas... Ele não esfarela esse glitter. E ele aplica super bem. Super bem. Super de boa. Ele desliza nos olhos. Olha! Eu acho que apliquei demais. Apliquei até aqui em cima. Eu fiquei muito empolgada. Amadinhas, olha o resultado final. Olha que abalo! Olha esse brilho! Eu amei, amei, amei esse glitter. Olha! O Círio Superstício destacou bastante. Olha aqui! Dá pra vocês ver o iluminado? Gostei muito, ó! Eu indico a todas vocês comprarem essa palheta. É sério! Vocês não vão se arrepender. Então, eu espero que vocês tenham gostado, amadinhas... Dessa palheta... A Glitz Glam... Da Belle Angel... Que é essa palheta linda, maravilhosa... Que eu gostei bastante. E em relação ao glitter... Olha! Em um dado momento, quando você começa a passar... Você sente a cremosidade. Mas depois ele vai secando. Então, assim... Eu tô sentindo o glitter completamente seco na minha pálpebra. Que isso é um ponto positivo. Que é sinal que não vai ficar escorrendo... Nas linhas de expressões nas áreas dos meus olhos. Então, amadinhas... Se você tem alguma amiga que gosta desse tipo de vídeo... Ou se você quer deixar alguma sugestão de qual vídeo que você gostaria que eu trouxesse... De algum lançamento de maquiagem ou de palheta... É só você deixar aqui debaixo nos comentários. Até o próximo vídeo... Um beijo e tchau!